Bom dia a todos, estamos aqui com o grupo Rustam. Eles são irmãos. A Bia Rustam, ela é compositora, instrumentista e cantora. E o Daniel Rustam, ele é baterista. Ela nasceu em Petrópolis, é moradora de Maricá. Participa atualmente como professora de canto popular na Secretaria da Terceira Idade e na Companhia de Artes Lídia Maria. Bia, quando você começou a estudar violão e compor canções? Bom dia. Aos 12 anos de idade, comecei a estudar música na escola primária Barenbauer, no Rio de Janeiro, incentivada por uma das professoras. E logo depois, minha mãe contratou um professor particular de violão para que eu aprendesse a tocar violão popular. E desde então, foi aprimorando, né? E a questão de compor foi nascendo. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo algumas técnicas de composições. Nós sabemos também que em 2000, você ganhou um prêmio com a sua carreira. Qual foi? Foi um prêmio gospel, né? Que foi realizado aqui em São José de Embaçaí. Eu ganhei o primeiro lugar de interpretação, letra e arranjo da mesma música. Para minha surpresa. Parabéns. Nós sabemos também que a sua carreira, né? A sua bagagem é um pouquinho longa, né? Você tem como falar aqui para os nossos internautas, em poucas palavras, um pouquinho dela? Sim. Já me apresentei na rádio Tupi AM, no programa Charme. Já me apresentei no Museu do Mac, de Niterói, no Brinde à Poesia. Também já me apresentei no Shopping da Gávea, numa livraria que existe lá. Na aldeia Maracanã. Já me apresentei em alguns eventos culturais que existem na cidade de Petrópolis e na cidade de Guapimirim. E agora estou aqui em Maricá, chegando para vocês. Legal. Vamos falar aqui com o baterista, Daniel Rustam, para ele deixar o contato. Tem um contato, sim. Tem pelo Facebook, Bia Rustam, e telefone 992-15-0486 e 984-43-2878, para contato para o show. Bia, para terminar essa entrevista, deixa aqui suas conclusões finais. Primeiramente, agradecer a TV Itaipuassu. Agradecer também um amigo nosso, Nano Lírio, que é o baixista do grupo, que não pôde estar aqui, mas a gente está aqui representando ele. E tudo isso só é possível pela união de todos. É um pouco de cada um, fazendo o grupo aparecer e acontecer. E agradecer a cidade de Maricá por estar me recebendo de braços abertos. Muito obrigada. Então, pessoal, obrigado por estar aqui com a gente, né, participar um pouquinho da nossa TV Itaipuassu. E você aí, que é artista plástico, tem algum talento, procure a gente aqui da TV Itaipuassu. Se você for morador de Maricá, quem sabe a gente pode ajudar você. Aqui embaixo está o nosso contato. Aqui Vera Lúcia, da TV Itaipuassu, imagem de Beto Vídeo. Aqui embaixo está o nosso contato.